Pessoal, vamos falar sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal que passaram a perta em Nova York ontem. Um monte de brasileiro foi atrás dele com o intuito de falar verdades que eles não estão acostumados a ouvir aqui no Brasil. Vamos entender o que aconteceu em Nova York ontem, né? Essa notícia foi sugerida por Helena, Peter Dançarino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os vídeos circularam ontem à noite, que foi ontem à noite que chegou essa turma do STF lá em Nova York. Os brasileiros descobriram onde estava o hotel, onde eles estavam ficando. E o que eles estão fazendo lá? Eles foram para esse evento da LEED. LEED é aquele grupo do João Dória. O João Dória é que montou esse grupo aqui, que é um grupo de líderes empresariais que está fazendo esse seminário lá em Nova York. Curiosamente, né? Porque, para para pensar, só tem brasileiro nos seminários. Se você olhar aqui, só tem brasileiro falando e está sendo feito em Nova York. Por quê? Porque esse pessoal não sabe nem se conseguiria fazer esse tipo de evento aqui no Brasil. Lá em Nova York eles acham que ainda conseguem fazer, mas como a gente viu, ainda teve um bocado de repercussão por lá também. Então olha só quem é que está nesse evento. Hoje, dia 14 de novembro, vai falar o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, o Barroso, o Lewandowski, o Ayres Brito, que já não é mais ex-ministro, e o Anastasia, que agora é membro do TCU. E eles vão falar... O Brasil e o respeito à liberdade e à democracia. Eles vão falar o quê? Sobre como não fazer isso? Como acabar com a liberdade? Como destruir a democracia? Vai ser esse o tema que esse pessoal vai falar? Porque é isso que eles estão fazendo aqui no Brasil, né? Mas, enfim... Está a turma toda do STF alinhada ao Dória, alinhada à esquerda, né? Não chamaram nem o André Mendonça, nem o Cássio Nunes, né? Evidentemente. E coisa e tal. E amanhã tem mais um dia que vai ser a economia do Brasil a partir de 2023. Ou seja, como é que a gente vai roubar aqueles otários lá no Brasil ano que vem? E vamos falar o Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, o Meirelles, não sei quem é, Isaac Sidney, Joaquim Levy, ex-ministro da Dilma, Pércio Arida, Rodrigo Garcia e Rubens Ometo. Ou seja, vamos falar que essa galera também, todo mundo aí também é ligado à isentosfera, né? O Campos Neto é o atual presidente do Banco Central, tem feito um bom trabalho, ainda vai continuar por mais um ano. Lembra, o Bolsonaro aprovou a autonomia do Banco Central, então o Campos Neto ainda vai ficar por mais um ano, o que é uma coisa boa, garante alguma proteção ao governo. Mas, de resto aqui, meu amigo, o resto é todo mundo ligado lá ao Dória, ao PT, ao Lula. E essa é a tristeza no final das contas, né? A não economia do Brasil em 2023. O quanto a gente vai roubar aquela galera ano que vem. Enfim, eles estão fazendo isso lá em Nova York, né? Como eu disse, porque aqui no Brasil talvez não conseguissem fazer. E o que aconteceu foi que os brasileiros descobriram onde é que estava o hotel em que esse pessoal ia ficar lá, tá? Essa viagem toda é paga pelo pessoal da Lídia. O João Dória está bancando essa turma toda, indo lá passear lá em Nova York, né? E, com isso, os brasileiros descobriram a parada, fizeram um protesto grande aqui. E olha só, pra tristeza do Alexandre de Moraes, cara, ele não tem como prender as coisas em Nova York. Infelizmente, ele não pode prender o pessoal lá em Nova York, né? Que triste isso. Porque, veja, aqui o pessoal está protestando também, como protestaram no Brasil, sem agredir ninguém. Xingando, falando mal, incomodando, mas sem agredir ninguém, sem usar violência contra ninguém. Vocês vão ver as imagens aqui. Aqui no Brasil, fazendo exatamente isso, sem agredir ninguém, sem usar violência com ninguém, apenas falando palavras, o Alexandre de Moraes já prendeu um monte de gente. É um absurdo completo. Isso jamais seria aceito nos Estados Unidos. Isso jamais seria aceito em qualquer país sério. Você não prende pessoas porque elas te xingaram. Esse tipo de coisa não é assim que funciona. Político, juiz, o pessoal que está no governo, tem que entender que a posição no governo é uma posição que é aberta a crítica. Sempre a mais ácida possível. Aí aqui tem as imagens que são realmente muito boas. Eu tenho que confessar para vocês que eu me sinto vingado com esse tipo de imagem. Vamos ver aqui o pessoal tentando sair do hotel para ir para a van. É lógico, o hotel colocou segurança e coisa e tal. Precisou chamar segurança. Cadê uma cabeça de ovo? Cadê uma cabeça de ovo? Cadê uma cabeça de ovo? Manda brilhante aqui, filha da puta! O Gilmar Mendes recebendo a... A devida... A devida... Seu velho de merda! O que é isso que está? Quem mais aí? Quem mais? Quem é o próximo? Lewandowski! Seu bandido de merda! O Lewandowski está até rindo. Ele sabe que isso não vai pegar nada para eles, né? Vamos ver por quanto tempo ele consegue rir ainda. Merda! Aí depois vem, acho que é uma mulher de alguém aí. Enfim, fazem essa recepção calorosa para o pessoal que está saindo. Mas não foi só isso, não. O pessoal foi ali também, entrou no lugar onde estava o Alexandre de Moraes, jantando, aparentemente, né? Jantando num restaurante lá em Nova York e incomodaram o rapaz um pouquinho. Vamos ouvir um pouquinho aqui. Isso aqui já é um pouco mais intrusivo, né? Eu não sei se seria razoável, porque eles estão dentro da propriedade privada do restaurante. Mas ainda assim, eu entendo que eles estão falando que muita gente quer falar mesmo para o Xandão Cabeça de Piroca. E teve mais aqui, teve essa situação aqui. Ah, foi o Temer. O Temer também está lá. O Temer também recebeu os carinhos do pessoal, né? E teve também aqui o Alexandre de Moraes, aqui, de novo, tentando chegar no carro. Lindo de nervoso, lógico. Ele sabe que não vai pegar nada para ele, mas ele sabe também que, no final das contas, isso mostra o quanto é um absurdo as prisões que ele fez aqui no Brasil, né? Ouvindo lá as verdades dele. O que é que eu tiro isso? Ah, teve antes também, teve o Barroso também. Teve o Barroso também. O Barroso também gritaram com ele lá em Nova Iorque, coisa e tal. Foi assediado, abordado por bolsonarista e coisa e tal. Enfim, o que eu vejo disso daqui? Do ponto de vista da ética libertária, não tem nada errado. Aliás, do ponto de vista da lei, também não tem nada errado, porque ninguém ali usou de violência. Usaram palavras duras com eles, beleza, perfeitamente justificáveis no meu entendimento, mas não houve nada de agressão física, então está tudo dentro da lei. Achei muito positivo o pessoal fazendo esse protesto, no final das contas. Tem até uma frase que eu vi em algum lugar, eu confesso que eu perdi a hora que eu vi essa frase, mas o cara dizendo mais ou menos assim, esse pessoal não percebeu que o Brasil entrou numa revolução desde 2013. De 2013 para cá, nós estamos numa revolução. Quando o Bolsonaro assumiu, ele conseguiu estancar essa revolução. ele conseguiu calar um pouco o pessoal, deixar o pessoal um pouquinho mais calmo. No momento que eles tiraram o Bolsonaro, aí eles abriram as portas dessa revolução. A coisa daqui para frente vai ser muito pior. Será? Vamos ver, né? Eu não sei se vai ter revolução, eu não gosto de revolução. Eu acho que dá para evoluir no sentido correto que a gente quer, mas vamos ver o que vai acontecer. De fato, a gente tem visto uma quantidade de pessoas muito grandes e muito decepcionadas com esse pessoal do STF. Justamente por quê? Porque eles deveriam ser isentos, deveriam ser pessoas ligadas tecnicamente apenas ao direito, e no que você viu eles fazendo, foi justamente o contrário. Eles jogarem fora a Constituição, começarem a tirar princípios e deveres e direitos da cabeça deles e jogar isso durante as nossas eleições. Eu acho que é justo a revolta do pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.